Eita ano complicado, longe da família, dos amigos, logo a gente, o povo que mais gosta de se misturar, longe também daquele abraço. Ó, mas não ficamos parados, com muito trabalho, a Bahia se tornou um exemplo de combate ao coronavírus no Brasil e quando parecia que a gente ia vencer o vírus, ele ficou mais forte e está voltando com tudo. A chamada segunda onda. É como se fosse uma partida de futebol. Superamos o primeiro tempo, mas no segundo, o vírus está vindo para cima. E aí, vai deixar o vírus ganhar? Nada. Nossas armas são as mesmas e elas funcionam. Só saia de casa usando máscara. Não é no queixo, nem pendurada na orelha. É cobrindo o nariz e a boca. Mantenha uma distância segura das pessoas e lave sempre as mãos. Não deixe o coronavírus virar o ano com você. Juntos, vamos fazer de 2021 o ano da vitória. Governo do Estado